E aí galera, tudo certinho? Vamos aí para o sexto vídeo? Sexto? Sexto vídeo. Sigma Fortress 3, onde a gente vai tretá-la com agility. E depois Boss Rush, no modo Buster. A única coisa boa de tudo isso, que tipo, me consola, é que eu não vou precisar pegar o Shoryuken. Porque o Shoryuken, eu acidentalmente trombei com ele. Então, digamos que eu não tive que procurar tanto quanto outras pessoas. Mas eu sei que é um desafio nojento também. É cruel você esconder, colocar um desafio de plataforma daquele. E ainda por cima esconder a cápsula, né mano? E daquele jeito, sabe? De novo, opa! De novo, cara, não tem nenhum indicativo de que tem uma cápsula ali, ou que tem algum segredo ali, sabe? A não ser a dificuldade absurda do desafio, entendeu? Que você tem que dar o dash lá, e isso... Tem que dar o dash, tem que usar o bagulho de fogo, né? Você tem que dar o dash pro lado, e o bagulho de fogo com o outro. Eu acho que tá aqui pra frente, eu não preciso mais. Opa! Opa! Isso, Bruno, é desse jeito. É a única coisa que me consola. É que eu não vou precisar ir pra aquele lado de cima. Apesar de que eu acho que eu prefiro aquele lado de cima, mas... Assim, tem gente que fala que é absurdo de difícil. Eu não acho. Eu até prefiro vir por aqui, tanto é que estou indo. Pra pegar a vida, né? Porque assim, ó... Por que que é difícil aqui? Fazer isso. E aí? Vai, muda. Eu não gosto. Por isso que eu, às vezes, eu prefiro aportar start, sabe? E aí tu vai fazer isso aqui, ó. É isso. Não é difícil. Não é. O problema é que a armadura tá, tipo, aqui, ó. Olha aí, ela está aqui. Então vamos pegar o Sharyuken, mas não vamos usar o Sharyuken. Porque eu não sabia. O Sharyuken... Vamos fazer o seguinte. Vamos usar o Sharyuken no Sigma. Pra quem nunca viu, poder ver. E porque o Sigma, mano... É uma luta que é até triste de tão fácil, velho. Dá dó do Sigma. Porque ele é muito fácil, velho. Ah, que legal. Esse era o meu medo. Era dar esse dash aí, acabar acertando o gelo e... Bom, agora eu vou por baixo, né? Já que eu vou ter que voltar daqui. Boa. Boa, nada. Tem uma vida lá em cima. Embaixo não tem vida, não. Vai que eu erro de novo. Tá, eu pego a vida e desço, vai. Isso. Ai. Que difícil. Mas é isso. A pista de que tem alguma coisa ali é essa. Entendeu? Uma rota é, tipo, absurdo de fácil e outra é absurdo de difícil. Fora que você volta aqui por cima, né, mãe? Tentar usar o dash aé aqui, né? Já viu que a chance de errar aqui um... Um negócio, quebrar esse gelo é muito fácil. Bom, é, o legal da gente usar o Shoryuken no Sigma é que o pré-requisito pra usar o Shoryuken é estar com a vida cheia. E se eu não tiver nenhum Sub-Tank, depois do Zero, pra encher a minha vida, ou eu vou ter que farmar... Vou ter que farmar energia no bichinho aqui seguindo a pão de urano lá, entendeu? Ou a gente vai ter que fazer ele na Buster. Obrigado. Obrigado. Eu não gosto de ficar do lado direito, cara, porque eu nunca consigo prever quando ele vai fazer isso. Beleza. Falou, agility. Te vejo na próxima encarnação. Beleza. Agora, boss rushing na Buster. Que Deus me ajude, Ju, por quê? Eu devia ter feito ao contrário. Mas... O diferencial agora é que eu tô com armadura, né? Armadura do peito e o... A vida é cheia, né? Então, vamos lá. É engraçado que eu... Dei uma cápsula toda detonada. Eu sempre fiquei pensando... Poxa, pra onde essa cápsula vai, né? Pra lugar nenhum. Mas, tipo, por que colocar ela ali, sabe? Legal. Começamos bem o desafio, hein? Bem ferrado. Ah, eu achei que ele ia direto pra paredes, cara. Isso. Parabéns, Bruno. Bom, pelo menos dá pra pegar as vidas lá e só ir, né? Mas eu vou pegar só quando é necessário. Ainda não é necessário. Dá pra fazer mais um boss aí tranquilamente. Vamos pra cá, né? Eu gosto de coisas simétricas, né? Um pra lá, um pra cá. Um pra lá, um pra cá. Um pra lá, um pra cá. E eu peguei... O pior de todos que eu podia ter pego. Ah, é... Ah... Quase que me pegue. Ó. Vai, filho. Beleza! Tá indo até que de boa. Vai, filho. Só decide onde você quer ir. Uh! Não, 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 não. Sai, demônio! Ah, legal. Não tenho mais Buster. Ah, você tá de brincadeira comigo! Pelo menos o limãozinho eu ainda tenho. Vadiu! Vadiu! Você não beija isso. Safada. Pelo menos ele não é o Longshot, todo mundo. Você não teve perdido uma vida considerável. Cara, mas até que foi bom, mano. Ó, eu não... Vamo lá. Dá pra fazer mais um. Dependendo de quem for. Ah, é o Bubble Crab. É outro que eu também uso muito o Damage Boost, pra fazer. Oh, não. Tá mudando. Oh. Não! Tá mudando. Não! Não! Não, não. Não. é depois desse aqui eu vou precisar encher minha vida como beleza quase faleci né mas tem umas vidinhas lá em cima lá dá para pegar as bolotinha né vamos pegar as bolotinha agora beleza aí a próxima luta a gente também pega agora seria essa daqui vamos lá quem que é quem que é quem que é é o curso veio grande cristal ver o bom 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 beleza droga opa Eu esqueci completamente como esquipa disso aqui, mano. Ah, é assim. Caralho, que pulo precioso. É isso. Não! Filha da puta! Olha isso! Ele vai parar o tempo. Ele é de boa. Sai! Sai! Só pra largar a mão de ser torto! Desce! Desce! Toma! Agora está faltando o Eldrider Stretch, o Aligator, o Esponja, o Air Esponja, o Air Esponja, agora eu lembrei. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Isso! Overdrive! Overdrive é fácil de fazer. Estou um bicão no meio da cara! Ai, eu nunca sei quando ele vai fazer uma coisa que eu... Ai, isso! Ótimo! Fugiu! Ah, esse uso do Mond7 é muito bom. Não sei se é o Mond7 que o chip do Mega Man X usa, mas acho que é. Até que aqueles boss ali não... É outro chip, não é o Mond7. É o chip. Que faz aqueles boss que são bons vetores, né? O Mond7, na verdade, ele é usado para inverter imagens e aumentar e diminuir de tamanho. Então, por isso que eu confundi, entendeu? O Star Fox, ele é o... O jogo que testa essa mecânica pela primeira vez, né? O Star Fox, ele é feito para testar esse recurso, né? Fazer o desenho de polígonos e tudo. Aliás, é um jogo muito bom, mano. Muito à frente do tempo para o tempo. E vamos lá! Tu deu o trabalho da primeira vez, mas tu não vai dar trabalho agora, não. Eu não vou dar trabalho isso. Ah, por que eu fiz isso? Isso. Ah, que sapadeza! Olha! Que sapadeza! Ah! Me parece que essa sala é um pouco menor, né, mano? Me parece que essa sala é um pouco menor, né, mano? Beleza, só sobrou dois pracinhos, agora é fácil. Ai, como eu odeio esse cara, penhoras! O legal é que se você mata ele no Slicer, né, naquele poder do Overdrive, o Sponge, o Air Sponge, ele é cortado aqui no meio, na altura do ventre, mano. Muito legal isso! Detalhezinho aí, bacana, né? Deixa eu ver o capricho que a equipe teve, né? Eu acho que o da direita é o Allgator, então vamos no da esquerda. que é o Morphe Morphe. Por eliminação, tá? Olha, eu completei meu Jumotão. Que grande coisa, né? Vamos lá! 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 Aê! Virou borboleta! Caramba, ele sobe blindadaço! Blindão! É! Vamos lá! Vamos lá! É! Vamos lá! Vamos lá! Eu vou lá! e parece que ele é uma borboleta mas ele parece que tem cara de coelho sabe parece que ele tem os dentinhos e aqui que deveria ser tipo as anteninhas dele para mim parece o olhinho de coisa sei lá é uma coisa que só eu vejo sabe tipo a mother brain por muito tempo lá no super metroid eu achei que o olho é o olho dela se fosse o nariz tá ligado que ela aquele cérebro enorme era parecia uma peruca de palhaço tá ligado daquelas meio afro assim tá coisa que só eu vejo porque que eu imaginei isso criança né velho o que deixava tipo a moda bem mais ameaçadora do que ela que ela já aparece né parece a versão do it palhaço lá cara olha eu tenho um padrão bom hein e se ele jogar o padrão ótimo para o padrão ótimo beleza beleza se eu fizer mais um round assim cara essa luta que é a mais arrastada na minha opinião que ele fica mergulhando sabe eu não sei quem pensou que se fosse uma boa ideia de design eu tô nem de todo mundo do mesmo jeito mas ele é o último também o perigo foi lá no cristal snake eu esqueci como é como que sai daquele aquele gelo dele ter que mexer os botões lá tipo eu querendo segurar o tiro e só que só que fazendo isso eu tinha menos um putz aí demorava mais que pra quem já e é isso acabou careca se ferrou então beleza galera de termina aqui nos vemos no próximo vídeo e falou